Eu ia fazer um vídeo longo, estilo como a religião prejudica o Brasil, mas resolvi fazer um vídeo curto, objetivo, direto e prático, até para mobilizar as pessoas contra algo que está acontecendo no Brasil e simplesmente ninguém reage. Estou falando de um projeto de lei da Câmara Municipal de Apucarana que obriga as escolas municipais a rezar o Pai Nosso antes da primeira aula, todos os dias. O texto da lei é claríssimo e mostra o caráter autoritário, ditatorial, como é de fato a religião, dessa lei. O autor dessa excrescência é José Ayrton de Araújo Deco. Na verdade é um vendedor, foi eleito vereador, estão aí os dados dele, a foto dele, para todos verem e quem quiser protestar. Esse vereador que é evangélico disse o seguinte, é a oração que Cristo deixou para os seus seguidores e o cristianismo representa a religião da maioria esmagadora do povo brasileiro. Se a gente não doutrinar os jovens na direção do bem, os traficantes e demais bandidos podem fazer isso na direção do mal, como já se vê hoje nas escolas de muitas cidades. O que ele se esquece é que nas cadeias estão cheios lotados de evangélicos, e não foi a religião que impediu alguém de fazer crime. E aí outros vereadores seguiram o mesmo tom. É uma oração universal, eu acho o projeto importante sim. Lucimar Scarpellini. PP. As pessoas de bem passam a ter um instrumento legal para defender a palavra de Deus nas escolas. Valdir Frias. PTB. Votaria um milhão de vezes sim, se fosse preciso. Carmelo Ribeiro. PR. Bom, está mais do que claro que esses parlamentares não sabem a definição de Estado laico. E eles ainda tentam travestir o caráter autoritário dessa lei, dizendo que ela vai ser opcional. Ou seja, que o aluno que não quiser rezar não precisa. Só que eles se esquecem que essa reza vai ser feita obrigatoriamente todos os dias. Ou seja, mesmo que o sujeito não queira participar da reza, ele vai ter que ouvir a reza. E assim, vamos fazendo aquela lavagem cerebral nos alunos desde criança. Por isso é que eu gosto tanto daquele vídeo do Pat Condell, ateísmo agressivo. É o melhor vídeo dele. Muita gente diz que o ateísmo é agressivo. Mas não é agressivo por acaso. Nós estamos nos defendendo. Não é um ataque, é uma defesa. Porque os religiosos já estão atacando o Estado laico e usando dinheiro público para legislar sobre isso. Ou seja, da mesma forma que a Câmara Municipal de Apucarana também perde tempo homenageando a Diocese. Aí eu me pergunto para que eleger representantes que vão defender apenas o interesse deles, interesse religioso. E ainda que a população em sua maioria seja religiosa, é isso que a gente quer? Será que o Estado laico é para isso? A religião não deveria ficar confinada nos ambientes privados, nas suas casas, onde vocês podem rezar à vontade? Ou nos templos, ou nas igrejas, ou onde seja? O que tem que ser dito é que escola é para estudar, não é lugar para rezar. E ainda que você diga, eu não conheço Apucarana, eu nunca fui nessa cidade, não me afeta em nada. Mas isso vai servir de exemplo para outros vereadores. Porque isso está acontecendo no Brasil inteiro. Por exemplo, em Ilhéus, onde já foi aprovado lei semelhante. Então é bom ficar de olho. Daqui a pouco vai chegar na sua cidade, hein? Então eu vou deixar os dados aí, se vocês quiserem reclamar com eles. Mandar e-mail, ou mensagens para a Câmara Municipal via Twitter, ou mensagens no YouTube, onde for. Mostrando o seu protesto e mostrando que as pessoas não aceitarão isso. E nunca se esqueça, jogue lixo no lixo. Então eu vou deixar o seu protesto. Então eu vou deixar o seu protesto. Então eu vou deixar o seu protesto. Então eu vou deixar o seu protesto.